Maria Augusta do Santo Silva, mocinha, a Aqualtune do Pau d'Arco, nasceu no sítio Pau d'Arco, hoje um grande povoado, e lá na infância se encantou entre as matas e as plantações rurais, banhando-se no riacho Perucaba e pescando piabim. Ela fala que naquele tempo, do bom comia tudo, do ruim não deixava nada. Nos caminhos fantásticos de sua infância, vislumbrou nas veredas, na rusticidade de um passado, onde as poucas cores utilizadas nas fachadas era o amarelo ouro, envelhecidas pelas intempérias do tempo. Era a principal tonalidade de uma infância mergulhada no verde da paisagem natural. Como era pequenino este Pau d'Arco, montava-se as casas nessa imensidão, de um vazio preenchido por alegrias diversas e constantes, mesmo nos dias chuvosos ou de sol causticante no espaço da roça. A igreja construída de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em 1945, por Zelina Januário, teve dos moradores o trabalho comunitário, entre eles a menina mocinha, que carregava tijolos para a construção e que no mesmo ano foi apenedo a pé, em busca da santa padroeira do lugar. O Pau d'Arco antigo foi formado por Manuel Tomás da Silva e Josefa da Silva, ambos oriundos de uma fazenda de Penedo, e ali chegaram em 1885. As famílias Pragelo, Tolentino e Januário formam o lastro da população antiga do recanto. As brincadeiras existiam, mas o ponto alto era o trabalho na roça. Ela recorda o amor materno e sua fragrância, os ensinamentos de como se fazer louças de barro retirado do Riacho Perucaba, e de seu pai, um homem honrado que com seu suor sustentou sua proa. No Pau d'Arco, ela viu em florar a cultura o reconhecimento como remanescentes de quilombolas, fortes, organizados, orgulho da terra de Manuel André, que só se comprova o quanto é rica a diversidade nesta cidade. Participa ativamente dos grupos folclóricos de reizado, drama, guerreiro em apresentações em várias localidades, inclusive em União dos Palmares, Terra do Zumbi, o herói nacional, aclamado como figura universal da luta no direito à liberdade. Com uma simplicidade admirável e uma história de muita luta, assim é Maria Augusta do Santo Silva, mocinha que é uma das raízes culturais de Arapirata.